Pelos irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Quantos estão alegres, dê um glória pra Jesus aí? Metade, quantos estão alegres, dê um glória pra Jesus aí? Olhe pra esse jovem que tá do teu lado e diz assim, tu é pentecostal? Porque eu sou pentecostal E só quem é pentecostal vai dar um glória melhor que esse aí Vou perguntar de novo, quantos estão alegres, dê um glória pra Jesus? Glória, eu estou feliz por estar aqui mais uma vez Pra quem não me conhece, eu me chamo Felipe Farkas Sou lá da cidade de São Paulo E além de louvar, o Senhor tem me dado algumas composições Quantos conhece Damares? Levanta a mão assim Quantos conhece Vanilda Bordieri? Levanta a mão assim São algumas das intérpretes de nossas canções Mas eu não vim aqui como cantor Não vim aqui como compositor Eu vim aqui pra ser adorador e vou dar lugar Porque me disseram que o Conjoade é pentecostal Disseram pra mim, Felipe Se prepare porque o Conjoade é doido São jovens doidos por Jesus E eu vou entrar aqui junto com os pentecostais E nós vamos dar lugar junto Eu escrevi um hino que com certeza você conhece Mas eu não vou cantar ele agora Milagres Viverem mil Pega na mão desse jovem aí do teu lado Levanta pra cima e diz Vai ter milagre aqui hoje Eu já tô começando a me arrepiar aqui Eu tô sentindo Eu tô sentindo Que Deus vai fazer milagre aqui Eu não sei se essas colunas vão suportar Se o Conjoade começar a abrir a boca E começar a dar glória Mas eu quero convidar na arquibancada também Deixa eu ver Só quem é pentecostal Levanta a mão comigo assim Na arquibancada também, meu irmão Vamos mandar glória nesse negócio aqui Um adorador ali Outro adorador ali Outro adorador ali Outro Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dei mais um Olha ali Onze Doze Treze Quatorze Tá muito baixo Quinze Dezesseis Dezessete Deixa eu ver quem é batizado Do Espírito Santo Deixa eu ver Deixa eu ver Levanta a mão que eu quero conhecer você Só Deixa eu dizer uma coisa aqui Eu vou mandar um recado pra A população de Alagoas que tá ouvindo a gente Se prepara porque nós vamos fazer barulho aqui Se Me perguntaram ontem Porque eu sou meio doido das pernas Ah se você não der um glória a Deus de pé com a minha vitória Eu sou um ex-paralítico Ex-paralítico Hoje eu pulo Hoje eu salto E digo que ele cura Que ele batiza Que ele liberta E ele tá presente aqui Ele tá presente aqui Ele tá aqui 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 Adore Adora 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 Para que entre o rei Jesus Jesus O rei da glória O ginásio tá abertão O ginásio tá abertão Você pode Você pode Pode colocar de pé Fica de pé pra gente adorar Eu tô sentindo que vai ter milagre aqui Entra Jesus O ginásio tá aberto Entra 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 Deixa ele entrar Deixa Se eu não ouvi Eu subo naquela que bancada correndo Eu vejo uma nuvem de glória aqui E Jesus tá me dizendo que está aqui Ele tá me dizendo que vai batizar aqui Ele tá me dizendo que vai pegar menino aqui Menino vai rodar e vai sabatear Porque a glória dele tá neste lugar Receba 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 A minha programação já mudou tudo aqui Eu tava com o script pronto Do que eu ia cantar Mas Jesus mudou tudo aqui Ai meu Deus do céu Eu queria que de dois em dois Menino com menino Menina com menina Dá um abraço nesse jovem que tá aí do teu lado Tá Jesus tá me dizendo que vai ter gente Que vai voltar a profetizar aqui agora Eu vou repetir pastor Vai ter gente que vai voltar Abraça e segura vai Tá abraçado aí Começa a adorar a Deus abraçado com ele Vai Vai Deixa eu ouvir você mais de perto Deixa eu ouvir você mais de perto Tá muito baixo Pro tanto de gente Vem aqui Vai Tem gente muda e surto Dando lugar aqui E você que tem garganta Seu carnudo Entra aqui Não deu glória ainda Sai da beira Sai da beira Sai da beira Sai da beira Mergulha 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 Checa Jesus Começa a pegar crente aqui agora Vai Jesus Pega 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 Vai abraça Seja batizado com o Espírito Santo agora Jesus tá me dizendo Fale línguas Vai 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 Vem aqui menina Vem aqui menina Vem aqui menina Fale línguas Fale línguas Seja renovada agora Seja renovada agora Em nome de Jesus Vem aqui minha amiga Você mesmo Não abraça Que ela chove ali pra mim Jesus tá me dizendo Que era pra tudo Tá morta Mas ele te trouxe aqui Pra lhe dizer Tem renovo de Deus Tem renovo de Deus Tem renovo de Deus Receba 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 Você chamou ele e veio Você chamou ele e veio Transforma e sai em maior Você chamou? Agora se prepara porque ele vai fazer Dom maior Menor Mi menor Prepara o glória Só menor A gente se acha Vai Só os pentecostais Vem entender Diga assim Vem Jesus Diga Vem Jesus Pode batizar aqui Pode batizar aqui Aí ele diz O mestre hoje chegou Pra chegar não demorou Chegou para te curar A enfermidade sana O médico já falou Que não tem mais Acabou Que não tem como Prepara Prepara o glória Mas Jesus Pode te dar Vida 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 Onde recebe 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 As presenças Da vida Da vida Da vida Hoje Jesus Te batiza E quem pensou Que tu perdeu Que acabou Ai meu Deus do céu Que não tem mais Pra onde ir E um jeito agora Levanta a sua mão Aqui tem milagre Hoje 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 Recebe 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 Aqui E tem Arrebata Jesus Arrebata Jesus Arrebata 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 Meu Deus do céu E tem mais Arrebata E tem mais Arrebata A CIDADE NO BRASIL Eu estou vendo uma coisa de doido aqui, pastor Parece que eu estou vendo línguas como que de fogo em cima da cabeça dessas coisas Eu vejo literalmente línguas como que de fogo sobre a cabeça E Jesus disse pra mim, meu filho Eu quero ser adorado por 10 segundos aqui nesse ginásio hoje Tá fraco Tá fraco Ei, varoa, Jesus vai te pegar aqui hoje, viu? Tá fraco demais Tá fraco demais, pastor Tá muito fraco, o que é isso? Você pode fazer melhor Você pode fazer melhor em cima Sai da beira, sai da beira Entra, Luz Eu vou dizer uma coisa pra você adorar com mais graça A Bíblia diz Que 24 horas por dia Os anciãos tiram a sua coroa E se prostam diante dele Dizendo que ele é santo 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 Só que tem um detalhe Vai chegar um dia Que o conjuade vai chegar lá em cima Ah não, teve gente que não entendeu Vai chegar um dia Que nós vai chegar lá Sabe o que nós vamos dizer por ser afins? Vocês adoraram até agora Agora fica quieto Que quem vai adorar é nós Deixa eu ver quem vai Deixa eu ver quem vai Então você pode fazer melhor que isso Porque os ser afins São limitados a santo, santo, santo A gente pode dizer que ele é lindo Que ele é cheiroso Que é maravilhoso Que ele é rei dos reis E senhor dos senhores Eu sinto ele aqui Quero abraçar ele Eu quero pegar ele Eu quero dar lugar Na presença dele Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Faz barulho aí Faz barulho aí Faz barulho aí Vai Tira o pé no chão Cheira Quem vai? Quem vai levantar a mão Eu vou pular daqui Facil Entendeu? Então você pode fazer melhor que isso aí Que culto tu trouxe pra oferecer pra ele Que tu entrou aqui desde uma e meia E tá olhando pra mim Eu não vim prestar culto pra você não rapaz Eu vim prestar culto pra ele Segura a nota Que eu vou encerrar Maior Nós vamos fazer o maior momento de adoração Que a gente já fez das nossas vidas Fechado? Você pode Olha pra essa pessoa que está do outro lado Diga assim Você pode fazer melhor que o ser afim Então pega na mão dele aí Vai Maior E é que é ré assá E canta é ré assor E amandei assá E amandei assor Vai Por dez segundos Abra tua boca Começa a adorar a ele Vai isso Vai Dá nota Vai Tu tá entrando no céu agora Vai Imagina você entrando no céu Vai Só vamos adorar Só vamos adorar Aleluia 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 Divide o voto Poderoso é o Senhor nosso Jesus diz pra mim Que tem gente que precisa sair do lugar Entregar essa profecia que não é tua Vai No momento de glória Vai Poderoso é o Senhor nosso Aleluia Mais alto Mais alto Mais alto Mais alto Aleluia Chama eles Que não fala Fala pra eles ficarem aqui Vem pra cá Eu vou mostrar pra você O que é adoração Pra você tomar vergonha na cara Pede pra eles subirem aqui Pede pra eles subirem aqui Aqui é todo mundo Viu Aqui é todo mundo Viu Eles já estão vindo dando lugar Irmão Ei 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 Eu vou mostrar pra você O que é adoração Pra você dar glória Melhor Ensina o hino pra eles Eu quero ver se você Não vai dar um pulo agora Aleluia Isso vai Aprenda a adorar com ele Vai Poderoso 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 É o Deus que pode batizar aqui agora É o Deus que pode batizar agora Vai Adore Adore melhor Adore melhor É o som dação Vai Agora levanta a sua mãe Diga alguma coisa com o seu som Vai Vai Dá glória Seja batizado com o Espírito Santo agora Vai Batiza ali Jesus Ao som Enquanto eles cantam Começa a batizar aqui Jesus Tem algo sobrenatural acontecendo aqui Pastor Olímpio Jesus está mostrando pra gente Como se adora Jesus está mostrando pra você O que você está fazendo no culto Rapaz Aprenda o que você está fazendo aqui Meu horário Acaba agora Se proce Diga alguma coisa pra ele Faz Se proce Diga alguma coisa pra ele Aí Diga alguma coisa pra ele Entrega teu culto Entrega teu culto Entrega teu culto Segura os instrumentos Que eu não sou a igreja E eles Cantando aleluia Aumenta o som Aumenta o som Aumenta o som Vai Você é capaz de fazer melhor que isso Aumenta o som Cadê a galeria Enquanto eles cantam Seja renovada Em novas línguas Aí Agora Agora Vai isso Você pode fazer melhor que isso Segura os instrumentos Só a igreja Vem comigo na adoração Vai Eles cantando aleluia E a gente dando glória Vai Eles cantando aleluia E a gente dando glória 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 Vai melhor Glória Glória Melhora Glória Melhora Glória Glória Melhora Glória Melhora Glória Vem instrumento Vai Glória Glória Glória, 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 glória Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Glória, 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 glória